Maquiagem é bom, maravilhoso, a gente adora, a gente ama maquiagem, mas chega uma hora que o efeito ciderela acaba. E nessa hora a gente tem que fazer o que? Remover a maquiagem, deixar tudo limpo. Eu vou te mostrar, sabe o que? Um produto que vai te ajudar a limpar essa pele. Vem comigo! Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Bom, tá muito lindo, muito maravilhoso, mas a gente sabe que essa história de ficar maquiada e dormir maquiada, inclusive, é furada. Não pode ficar. Sabe por quê? Dá espinha, entope os poros, dá aquele milhozinho, né? Aquele negocinho branco que só na dermatologista, quando ela pega a agulha e rasga a pele pra poder tirar. É, o negócio não é fácil. Inclusive, ajuda a aparecer manchas, ajuda a pele a ficar mais flácida, ou seja, só destrói a parada. Não é pra ficar linda, mas é também pra cuidar da pele, tá? Então eu trouxe pra você um produto que eu uso porque ele realmente tira a minha maquiagem. Eu vim trazer pra você esse cara aqui, ó. É um lenço removedor da Kiss New York. Esse lenço removedor, ele é muito legal porque ele tem uma coisa de bom. É um pacote que vem com 36 lenços. Na grande maioria, você vai encontrar no mercado pacotes com 25, às vezes com 20 lenços. Esse aqui tem 36 lenços, ou seja, ele tem um pouquinho a mais, te ajuda um pouco mais pra você tá limpando, já que, né? Em média, a gente gasta um lenço pra poder fazer a limpeza. Outra coisa que eu amei de paixão, de paixão, de paixão é ter essa tampinha aqui, ó, pra conservar os lenços aqui dentro. Gente, essa tampinha é tudo de bom. Recebi esse produto aqui da Kiss New York e vi que tinha a tampinha. Falei, pronto, enfim, alguém pensou em fazer uma tampinha. Ela protege, mantém o lenço aqui dentro, totalmente molhadinho. Já tem, ó, já tem um tempinho que eu tenho ele, ele tá aqui intacto. Então, perfeito, nota mil pra essa tampinha. Ele tem, além de rosas, outras duas fragrâncias. Então, assim, o cheirinho é muito, muito, muito suave. Muito, muito suave. Então, eu vou aproveitar e vou tá fazendo a retirada da maquiagem aqui com você. Então, eu vou tirar de um lado e aí você já avalia. Eu vou passar aqui na minha mão pra você ter mais ou menos uma noção do molhadinho dele. Eu não sei se você vai conseguir ver o molhado que ele tá mostrando. Então, ó, vou passar aqui na minha mão pra você ver, tá? Ó, essa aqui. Como é que ele fica molhado, tá vendo? Ó, a minha mão seca e a minha mão molhada. Então, ele não é tão molhado como eu gostaria, tá? Então, assim, eu vou começar a fazer a retirada da minha maquiagem e mostrar que, assim, ó, logo na primeira passada ele já sai. Então, ele tem... Eu vou olhar aqui pro espelho pra poder tá me ajudando. Eu tô tirando aqui a maquiagem dos olhos. Esse delineador dourado aqui, ele é a prova d'água e ele é bem difícil de sair. Eu tô já fazendo a retirada dele com uma certa tranquilidade, tá? Então, mesmo as maquiagens à prova d'água, você já vai ter uma facilidade pra tirar, tá? Tô fazendo a retirada aqui de todo produto e dá pra gente tirar tranquilo, ó. Tô tirando aqui embaixo. Eu não costumo usar o lenço, somente o lenço, pra tirar a maquiagem dos olhos. Tô fazendo agora pra mostrar pra você a retirada do produto como um todo. Eu costumo usar um outro produto só para os olhos. Tipo um removedor bifásico, um pra área dos olhos, um específico. Como eu tô querendo mostrar o lenço, eu tô passando esse, ele também, nos olhos. Mas não é algo que eu costumo fazer. Ó, agora eu vou tirar o batom, tá? Ó, uma parte do batom e ele sai tranquilamente. Você dá até pra ver que meu lábio fica um pouco molhadinho, tá vendo, ó? Dá a impressão de que ele tá molhadinho. O lenço tá aqui, ó, frente e verso. E ainda tem partes limpas aqui, que eu posso... Do lenço que eu posso tá tirando a maquiagem. Uma parte que eu não gostei do lenço é que ele poderia ser mais molhadinho. Eu acho que se ele fosse mais molhadinho, ele ia remover mais rápido. Fora isso, eu acho que ele tem um poder de remoção que é muito bom. Então ele tem uma proporção boa, porque você tem um custo-benefício bom. Ele não é um produto caro. E além de tudo, vem 36 lenços. Ou seja, vem aí 11 lenços a mais. Eu vou retirar minha maquiagem todinha com um lenço, com tranquilidade. E vou te mostrar. Pronto! Tirei toda a minha maquiagem, olha. Tá tudo aqui e eu não precisei de outro lenço. Agora o meu rosto tá pronto pra eu poder lavar com sabonete, passar um produto para tratamento. E pronto! Já tirei todo o excesso da maquiagem, que é o objetivo de um lenço removedor de maquiagem. Então é isso! Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem, se inscreve, clica aqui embaixo no botão vermelho escrito inscrever-se e vem fazer parte do canal. Tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!